A Márcia é minha sogra, né? Então, assim... A Márcia é a sogra. Ela mandou várias carinhas aqui. Ela é uma sogra mãe. Márcia, um abraço. Participar, obrigado. Vamos continuar. E ela e a Lindy, né? Que são minhas sogras, as duas. Elas literalmente foram grandes madrinhas também nas datas do Fred, né? Em diversos momentos, ficaram com os nossos filhos pra que a gente pudesse trabalhar. Porque teve época que a gente tava trabalhando 18, 20 horas por dia. E financeiramente também ajudaram a gente em vários momentos. Sempre deram apoio pra gente. E a minha sogra, ela é igual aquele pai dos dois filhos de Francisco, da Dédica Mais no Oceano. Que ficava botando a fichinha no orelhão pra poder tocar na rádio, né? Ela faz isso com os artistas. Todos os dias ela marca a gente nos artistas e fala, segue o Ságio do Fred. Que legal. E aí, o Jimmy acabou vindo com a gente. E aí, a gente tem muita gratidão. Um beijo pra minha sogra Márcia. Sim, naquele evento que tinha antigamente no Eixão. Chefes do Eixo. Foi quando ele conheceu o Tunico, inclusive. D'Siós do Eixo Bridge. Obrigado.